A abordagem aconteceu na BR-364, no distrito de Abunã. Policiais militares que estão atuando no combate à criminalidade na região de fronteira aqui do estado de Rondônia, avistaram um carro seguindo pela rodovia e deram ordem de parada. Os policiais constataram que, além do motorista, dentro do carro também estava outro homem como passageiro. Esses dois homens ficaram nervosos durante a abordagem e isso chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar uma revista minuciosa e acabaram encontrando duas armas dentro do carro. Os dois homens assumiram a propriedade das armas. Eles foram presos e levados para a sede da Polícia Civil.